TROPA SACOLA Tô em live, tô em live Aham Tô No Youtube Aham Vai ter, pô Ei, Nicos Vê se meu chat tá funcionando aí Aham Lindo-se Luan, hein? Luan, hein? Manda ele... Sei lá Esqueci Ebo, pegou o Elitezão lá? Pegou o Elite? Deixando o aleatório mesmo ou o que que eu chamo eu? Tá dito? Peraí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto